Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que foi sugestão de uma seguidora nos comentários dos vídeos. O assunto é inspirações para decoração de aparadores, enfim, esse tipo de móvel. Então eu vou dar dicas e várias inspirações para você conseguir decorar o seu próprio aparador. Se você tem interesse nesse assunto, não perde tempo, já deixa o teu like aqui embaixo para mim. E claro, se você gosta desse mundo de decoração e design, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você recebe todas as notificações quando os vídeos novos aparecerem por aqui. E claro, me segue lá nas redes sociais, os links eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Agora, vamos ao vídeo! Aparadores são peças muito utilizadas na decoração, mas não apenas para deixar um ambiente bonito. Eles também podem ser bem úteis. Isso porque você pode usar um aparador para dividir um ambiente, por exemplo. Sim, você pode colocá-lo atrás de um sofá, nas costas de um sofá, para conseguir dividir um espaço muito grande em dois ambientes. Você pode colocá-lo em um hall de entrada para compor aquele espaço que pode ficar esquecido. Ou até em paredes que precisam de um toque especial e você tem pouco espaço para isso. O aparador, por ser um móvel menor e mais estreito, ele consegue criar um pequeno ambiente, uma mini decoração e ser uma peça-chave de um ambiente que, teoricamente, não teria espaço suficiente para ser bem decorado, bem visto. Ou ele pode ser usado em qualquer outro ponto estratégico que caiba um aparador para contextualizar um ambiente. Agora que você já viu que o aparador é uma peça super versátil e com muito potencial, vamos para umas pequenas dicas que vão te ajudar na hora de decorar o seu aparador. E na hora de decorar, para quem gosta de praticidade e decorações mais clássicas, optar por simetria é uma ótima opção. Fica mais fácil de decorar e mais difícil de errar. Nas opções mais clássicas, você vai optar por uma decoração simétrica. E você consegue isso distribuindo o mesmo peso visual nas duas partes do aparador. Usar elementos iguais dos dois lados fica bonito e mais clássico, principalmente se você compor com objetos mais neutros e tradicionais, como abajur, velas com castiçais, vasos, livros. Um detalhe que fica muito legal é você colocar um lindo espelho acima do aparador. É uma inspiração bem interessante e dá uma sofisticação a mais. Agora, se você gosta de opções mais moderninhas, pode deixar mais assimétrico. Mas tente equilibrar o peso e dar um contexto aos elementos decorativos. Para essas opções mais descoladas, você pode fazer a decoração mais informal. Quadros apoiados no aparador, composições mais assimétricas e coloridas. Toda opção mais informal dá um contexto de modernidade. Mas não esqueça, se o seu aparador está fazendo parte de uma decoração, tente manter o contexto nas cores e elementos. Agora, se ele for um mini ambiente, digamos assim, ou seja, que ele fique em um local mais isolado, você pode soltar a criatividade e fazer algo bem diferente. Por ser um ambiente, um mini ambiente independente, digamos assim, então você pode realmente soltar a sua criatividade, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou gostaria que eu entrasse mais a fundo em algum ponto, comenta aqui embaixo para mim. E também comenta qual foi a sua inspiração favorita das várias que apareceram por aqui. E, claro, faz aquele compartilhamento maroto desse vídeo com aquele contato lá no WhatsApp que gostaria de assistir o vídeo sobre esse assunto ou que simplesmente ama decoração e precisa conhecer o canal, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like antes de sair e inscrever-se se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.